Member Shop ou loja do Samsung Members O que é, como acessar, como funciona, benefícios e muito mais Tudo o que você precisa saber sobre a nova loja da Samsung com descontos exclusivos Você vai descobrir nesse vídeo aqui Então antes da gente começar direito, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal A gente bateu 100 mil inscritos e roda a vinheta Olá, meu nome é João Gomes Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC Bom, sem mais enrolação, eu vou explicar pra vocês hoje o que é a loja do Samsung Members Que é simplesmente a nova loja da Samsung pra quem é Samsung Members E que traz benefícios e descontos absurdos Então começando pelo principal, tá? Como assim pra quem é Samsung Members? Pra você utilizar e aproveitar de todos os recursos que eu vou mencionar logo em seguida no vídeo Você tem que ter um aparelho Samsung E nesse aparelho Samsung, sendo um Galaxy Tab e um Samsung Galaxy Ele tem que ter instalado o aplicativo do Samsung Members Que é basicamente a comunidade da Samsung Eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que é o Samsung Members Não dá pra encaixar nesse vídeo aqui porque é muita coisa Mas então combinado assim Você baixa o Samsung Members na Galaxy Store ou na Play Store Instala aí, loga com a sua conta Samsung E pronto, você já é um Samsung Member Bom, se você logou, já fez todo o processo aí Agora você já tá apto a acessar as ofertas do Samsung Members As principais perguntas João, eu consigo acessar a Member Shop pelo computador? Não, você só consegue acessar a Member Shop através de um telefone Galaxy É, não tem como você acessar no computador Não tem como você pegar o link e mandar pra um aparelho de outra marca Que a pessoa não consegue acessar Então é realmente um benefício exclusivo pra quem tem Samsung Pra quem tá dentro da comunidade Eu acredito que é até mesmo por isso que os preços sejam tão abaixo do mercado E falando em preço, sim, a gente tá falando aqui de uma loja digital Pensa na loja online Samsung É exatamente isso, só que exclusivo pra Samsung Member Então por lá você vai achar os produtos Você vai encontrar desconto Vai achar capinha, TV, celular, tablet, fone de ouvido, smartwatch, geladeira Tudo que tem na Samsung Só que a diferença é que você tem descontos exclusivos pra Samsung Members Ah, João, mas eu já vi várias coisas por aí que falam descontos exclusivos especiais E no final não tem desconto tanto assim Olha, quem tá ligado aí no Samsung Members sabe que não é bem assim E por lá, realmente, os descontos são absurdos A respeito da entrega, o mesmo sistema de entrega e rastreamento Que você tem no site da Samsung Brasil, Shopping Samsung Você tem no Samsung Members É basicamente o mesmo site, só tem uma separação ali, entendeu? A loja do Samsung Members é segura? Como eu disse pra vocês, é a mesma estrutura e site do site da Samsung padrão Então sim, é segura Sim, a Samsung garante a sua compra Samsung garante a sua entrega Do mesmo jeito que ela garante no site padrão Mas enfim, eu tô falando demais e tô mostrando de menos Vamos aqui entrar na loja do Samsung Members Pra ver os benefícios, como que funciona Como que você pode acessar e muito mais E vamos lá, pessoal Se liga só em como que é fácil acessar aqui O Samsung Members e a Member Shopping no seu Galaxy Você aqui no seu Samsung vai pesquisar aqui pelo Samsung Members Pra ser mais fácil Olha, ele já até apareceu aqui, mas é desse jeito Tá? Samsung Members Clica no Samsung Members E ele abriu aqui a sua interface inicial E aí, onde que a gente acha a Member Shopping? Bom, você tem dois caminhos Geralmente, a Member Shopping já vai estar destacada aqui na página inicial Mas se você quiser aqui ir num lugar que vai estar fixo Você pode descer até aqui embaixo E pronto, tá aqui ó Member Shopping, uma loja para chamar de sua Clica em cima, vai te redirecionar aqui pro site Carregou E pronto Já estamos dentro do ambiente Member Shopping Vocês estão vendo aqui ó Members.samsung.com Exatamente, pessoal Então, aqui você já consegue já ter todos os benefícios Só de você estar nessa página aqui Você já consegue efetuar as compras Então, aqui tem os destaques, né? A gente acabou de ter aí o lançamento do Z Fold, do Z Flip Então, tem aqui os benefícios, né? Tem uma promoção de pré-venda aqui E vocês tem que dar uma olhada, tá? Dependendo aí da categoria de aparelho que você quer Tem que dar uma olhada aqui Então, como que você vai fazer pra comprar, por exemplo, um smartphone? Você desce aqui ó Tem os destaques Quinta Blue Smartphones TV Smartwatch Acessórios Eletrodomésticos Só que, João No meu eu entrei Não tá exatamente desse jeito, não Como é que eu faço pra achar, por exemplo, uma geladeira? Vem aqui ó Nas três barrinhas Eletrodomésticos Geladeira Escolhe o tipo Por exemplo, uma Duplex E pronto Já apareceu aqui todas as promoções de geladeira da Samsung E olha, os preços aqui são muito agressivos, pessoal Vou dar um exemplo pra vocês Mostrando aqui agora Os smartphones, tá? Vamos vir aqui nos smartphones Ver todos os smartphones Uma coisa que eu acho legal aqui também, tá? No Members Eu vou falar muita coisa aqui Mas é os combos, tá? Direto Eles colocam essas promoções aqui Absurdas Olha isso aqui, mano Um S23 Ultra 512 Mais um monitor Samsung S36C Mano, R$5.800 Só o S23 Ultra de 512 Normalmente é esse preço, velho Olha o preço que tá aqui Lembrando que esse vídeo tá sendo publicado depois Então pode ser que essa oferta não esteja mais disponível Então vai aparecer outras ofertas lá no Samsung Members Obviamente, tá? Então a gente vê aqui os novos lançamentos E muito mais coisas, tá? Os produtos às vezes esgotam rapidinho também Por conta justamente do estoque Então tem que ficar de olho, tá? E aí, tá gostando do vídeo? Aproveita que você chegou até aqui Se inscreve no canal O vídeo não acabou ainda não, tá? Mas eu quero te pedir que se inscreva Porque muita gente assiste os vídeos E não se inscreve, mano É muito importante você se inscrever Pra você continuar recebendo vídeos e dicas Como essa aí no seu aplicativo do YouTube Então se inscreve no canal Voltando aqui pra página inicial Clicando aqui em Smartphones Ver ofertas A gente vê aqui o próprio S23 Ultra E aí você tem que analisar direitinho Porque, por exemplo A gente acabou de ver ali um combo Que olha Olha o preço semelhante, né? Eu pegaria o combo Então assim Analisa Os preços aqui sempre descem muito rápido, tá? Esse A54 aqui Sempre olha nos aparelhos Quanto que tá a versão com dobro de armazenamento Porque olha aqui R$1.709 o A54 Você clica na versão do 256 R$1.799 Aumentou R$90,00 só, mano Pro dobro de armazenamento E como eu disse pra vocês São todas as categorias Então, por exemplo Eu quero aqui os novos Smartwatches da Samsung Tem uns combo doido aqui também O Watch 5 Pro Mais um Buds 2 Pro R$1.900,00 Então assim São promoções que realmente Vale muito a pena Pra quem tá querendo... Olha isso aqui Enfim, são só exemplos, tá? De promoções que aparecem Dentro da Member Shop Pra vocês E é muito simples Por exemplo Eu quero aqui comprar Esse combo aqui Do Galaxy Watch 5 Pro Mais um Buds 2 Pro Eu vou vir aqui Vou fazer a simulação do meu CEP Você coloca aqui o seu CEP Que eu não sei o meu... Pronto Coloquei meu CEP aqui Deu tudo certinho A gente aperta em comprar Ele vai continuar Já tinha algumas coisas aqui no meu carrinho Eu vou tirar aqui esse Buds E olha Sempre olha Se não tem nenhum cupom de desconto disponível, tá? Porque sempre aparece um cupom de desconto Pra você colocar aqui no Membrist E o preço desce mais ainda, beleza? Mas a gente vem aqui no botão de fechar pedido Coloca aqui o seu endereço de entrega E aí a gente chega aqui na parte de pagamento Que você pode escolher Pix, cartão de crédito Cartão Samsung Itaú Boleto bancário Samsung Pay E PicPay Lembrando que essas formas de pagamento Estão disponíveis na data de gravação desse vídeo E aí quando chega aqui é simples É só você finalizar a compra Porque aí em alguns dias O produto já chega na sua casa Vocês viram aí É realmente muito benefício legal Utilizando o seu aparelho Galaxy Acessando aí o Samsung Members É desconto exclusivo No Samsung Members em si Desafios que você pode ganhar produtos As Live Shop que tá rolando de Members Agora com cupons de desconto ao vivo Exclusivos Então assim Eu não vejo nenhuma desvantagem Você acessar a loja do Members Ou comprar por ela Os preços são mais baratos do que o varejo A entrega é rápida Tem diversas formas de pagamento Eu gostei pra caramba Mas obviamente Eu quero saber a tua opinião O que você achou da loja do Samsung Members A Member Shop Comenta aqui embaixo Que eu quero saber a sua opinião Aproveita que você chegou até aqui Se inscreve no canal E também assiste esse vídeo daqui Vai lá Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau